Até que enfim... O tio diz que esse livro ajudaria a colocar um fim nesse negócio de portais do demônio. Espero que o tio esteja certo. Tio do Khan! Oi Jack, como foi de viagem? Posso fazer uma tatuagem? Minha viagem foi... uma tatuagem? Por favor, Jack, todo mundo da escola tá... Não, 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 nada de tatuagens, Jade. E ponto final. Ai, o Drew tava certo. Aonde eu vou... Nossa! Minha tatuagem não precisa ser de verdade. Ela só precisa ser transada. O que você está usando bota de neve? É, porque bota de neve... Ah, está fazendo 23 graus lá fora. Avalanche! Hã? Alarme falso. Jade, eu quero que você lave isso agora mesmo! Ai, eu já tentei. O que? Isso aí é de verdade? Foi um acidente! Tatuagem por acidente! Jade! Jade! Acorde, a gente vai se atrasar. Eu vou até a loja do tio pra tentar encontrar uma magia pra tirar essa tatuagem. Então, eu te vejo lá depois da escola. E não se esqueça de tomar o seu café.